Olá, seja bem-vindo ao canal do Real Madrid, o maior clube do mundo. Karim Benzema, Thibaut Courtois e Kevin De Bruyne são os três jogadores nomeados para o Prêmio de Jogador do Ano da UEFA. O vencedor será anunciado em 25 de agosto em Istambul, onde decorrerá o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões 2022-2023. A organização também anunciou os finalistas para o Prêmio de Treinador do Ano da UEFA, Carlo Ancelotti, do Real Madrid, Pepe Guardiola, do Manchester City e Jurgen Klopp, do Liverpool. O que é o Prêmio de Jogador do Ano da UEFA? Para este Prêmio Jogadores da Europa, independentemente da nacionalidade, é julgado pelo desempenho da temporada em todas as partidas tanto nacional como internacional, seja no clube ou em sua seleção nacional. Como os jogadores são selecionados? A lista inicial de 15 jogadores foi selecionada pelo Grupo de Trabalho Técnico da UEFA. Quer saber mais notícias? É só se inscrever e ativar o sininho de notificações.